Fala professor, estou aí fazendo um vídeo, enviando para o senhor, o senhor está postando no grupo aí, para os outros alunos verem, uma hora que eu terminei aqui na casa de um amigo, ainda está em fase de finalização, tem alguns detalhezinhos ainda para terminar, nós acabamos de colar o tecido aqui na parede, botando toda a parte elétrica e esse trabalho aí é fruto de tudo aquilo que o senhor passou para a gente nos cursos, nas aulas pela internet, eu quero te agradecer desde já pela colaboração, pelo carinho, pelo respeito, porque mesmo antes de fazer parte do curso online, toda vez que eu precisei de algum auxílio, eu mandei alguma mensagem, veio o whatsapp, eu fui respondido pelo senhor, então louvo a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pelo seu trabalho aí, que Deus faça prosperar, mas está aí, é fruto daquilo que o senhor tem passado para a gente aí de conhecimento, esse daqui já é o terceiro ou quarto trabalho que eu faço, nós vamos começar daqui a pouquinho aqui a sala aqui, fazendo uma estante que eu vi também que o senhor fez lá, e eu vou estar fazendo aqui na sala do companheiro, e estou mandando para o senhor como agradecimento, dizendo que vale a pena fazer o curso online, para você que está pensando em fazer o curso online, faça, porque o fruto está aí, eu nunca trabalhei com nada disso e consegui fazer isso aqui, fruto do conhecimento que o professor e outras pessoas têm compartilhado com a gente, né, porque eu tenho aprendido que bênção é aquilo que você compartilha com o outro, então se você pode compartilhar o conhecimento que você está adquirindo, ou que você recebeu até aqui com alguém, isso é uma bênção da sua vida, então Deus te abençoe, abençoe esse ministério, o trabalho aí, eu agradeço por tudo, estamos juntos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho